E quem conversa com a gente ao vivo agora é o Carlos Magno, que é irmão, irmão do adolescente que foi vítima do disparo de arma de fogo, efetuado também por outra adolescente. Magno, vocês já receberam no dia de hoje alguma informação vinda do Hospital de Urgência Teresina em relação ao quadro de saúde do seu irmão? A minha mãe foi depor na delegacia que fica ao lado do HUT e de lá ela foi no HUT e lá eles informaram a ela que hoje meu irmão vai realizar alguns exames de imagem para verificar toda a situação, porque ele ainda não foi operado, não teve nenhum procedimento cirúrgico ainda, para ver qual a melhor opção, esses exames vão dizer qual a melhor opção para fazer um procedimento cirúrgico, porque o caso dele é grave, o corpo está se estabilizando e tem que estar 100% estável para ele poder realizar algum procedimento. Agora Carlos, você poderia nos contar se vocês tiveram anteriormente do fato que ocorreu algum tipo de contato com a namorada do seu irmão, em alguma situação, em alguma ocasião que vocês puderam conhecer, que ele chegou a apresentar ela para vocês? É um relacionamento muito curto, ele apresentou ela exatamente há um mês atrás, no aniversário da minha mãe, apresentou como namorada dele, acredito que tem um pouco mais de um mês de relacionamento e foi aí que a gente conheceu ela. Quando foi antes de ontem, ela veio até aqui para conversar com ele, ela o agrediu, mordeu, existem prints na internet já do acontecido, ele relatando também, ele também relatou para a minha mãe, que entregou para a polícia tudo, que foi conversado entre ele e ela, e ela ameaçou de morte. Um dia antes ela o ameaçou, dizendo que se terminasse, ela iria matar ele. Quando foi no outro dia, ela cumpriu a ameaça. Antes desse episódio, que ela veio aqui na casa dele, que ela teria ameaçado de morte, antes desse episódio, vocês ficaram sabendo se eles tiveram algum tipo de discussão que pudesse levar até este ponto da discussão que os dois tiveram antes da manhã do disparo? Pessoalmente, para mim, o meu irmão, em uma conversa que eu tive com ele, ele falou que ela era muito ciumenta, que não queria namorar, que não queria magoar os sentimentos de ninguém, e que por isso ele ia terminar o relacionamento. Isso foi semana passada, quando eu dei uma volta com ele de carro. Então, ele já teria confidenciado para você, os dois irmãos conversando, e aí você, obviamente, é mais velho que ele, e ele talvez teria pedido alguns conselhos, seria isso? Exatamente, exatamente. Ele estava mais desabafando, e eu aconselhei a ele, realmente, se não dá certo, termina, se não é o que tu quer no momento, termina, é melhor terminar, cada um para o seu canto, e acabou. Foi o que ele fez exatamente quando ela veio aqui. Ele já estava certo, que iria terminar, acabar o relacionamento. E quando ele recebeu as ameaças, somente para a sua mãe, que ele repassou a situação, ou ele teria conversado também com outras pessoas da família? Pelo que eu sei, foi para a minha mãe. Minha mãe, na mesma hora, me ligou, pediu para eu conversar com ele. Na noite, eu estava atarefado e acabei não conversando, porque eu não moro com ele. Mas acredito também que alguns amigos, inclusive, se algum amigo, se ele tiver falado alguma coisa, se quiser falar com a família, a gente está aberto também a escutar. Mas acredito que ele tenha falado alguma coisa para algum amigo de escola dele, relacionado a isso. E vocês, então, obviamente, é claro, estão na expectativa de a cada momento receber alguma informação do hospital, onde venha demonstrar algum tipo de evolução, alguma melhora, seria isso? Sim, ele está em como induzido no momento, aguardando o resultado desses exames que ele vai realizar, alguns ele já realizou, para ver qual é a melhor opção para o caso do João. Ele está em como induzido, mas o corpo está ficando estável, se preparando para receber um anfo com a possível cirurgia. Agora a gente observa, Carlos, que algumas pessoas estão aqui também, juntamente com vocês, aqui na casa. Pessoas, então, fazendo essa corrente de energia positiva, né? Mentalizando boas vibrações aqui com a sua mãe e com os familiares. Sim, está toda a família aqui, boa parte da família. O pai está lá, com outra parte da família depondo, não sei se já saiu, já deve ter saído. Mas está todo mundo muito unido, inclusive a gente está recebendo orações do Brasil inteiro, de pessoas que estão comovidas com a história do meu irmão, porque ele é um adolescente, tinha uma vida toda pela frente, ele não merecia isso. E está todo mundo com muita fé, muito forte, com fé que vai dar tudo certo. Tá ok, Carlos. Olha, muito obrigado a você ter nos recebido aqui na sua casa, na casa do seu irmão, né? A gente fica também, como profissionais da imprensa, torcendo, né? Para que ele se recupere, que ele volte, então, para os seus familiares. E a gente fica aqui esperando a oportunidade que a gente tenha, né? De repassar para o nosso público telespectador, que ele recebeu alta do hospital, que ele voltou para casa. Beto e amigo telespectador, a gente não vai se aprofundar muito em relação aos traumas, né? Que ele acabou sofrendo por conta do disparo, porque aqui atrás dessa parede tem uma televisão ligada e a mãe do adolescente está aqui assistindo. Ela está extremamente abalada com o que aconteceu e isso, é claro, acompanhando também pela televisão, iria causar também uma situação emocional ainda pior para ela. Mas nós estamos também na torcida, viu, Carlos? Obrigado, obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas orações, obrigado para todo mundo que está mandando mensagem. E meu irmão vai sair dessa. Com fé em Deus, ele vai sair dessa. Muito obrigado.